Esse é o lugar de você vir curtir um final de semana aqui em Limoeiro do Norte, a nossa barragem das Pedrinhas, o nosso ponte de lazer no Vale do Jaguaribe. Fica o nosso convite para você vir curtir um momento de lazer, um domingo bacana na Barragem das Pedrinhas. Esse é o lugar para você desfrutar no seu domingo, curtindo nas churrascarias Pedrinhas e também na Barraca do Moacir. Tem muitos locais para você desfrutar e curtir com a família, um bom som, também uma peixada, tudo o que você quiser participar e desfrutar desse momento. O nosso Limoeiro do Norte oferece para você, venha você que é da região jaguaribana, visitantes, turistas, pessoas de fora que estão aqui na nossa região, venha curtir um domingo aqui na Barragem das Pedrinhas, que esse lugar é um lugar muito bacana para você curtir o nosso domingo e a nossa região jaguaribana, e esse sol bacana, do nosso estado do Ceará. Esse é o lugar Limoeiro do Norte, Barragem das Pedrinhas, segue o nosso trabalho para você receber muitos mais vídeos bacanas aqui da nossa região jaguaribana, de Limoeiro do Norte, Barragem das Pedrinhas, aqui no canal Itamar Filmagem. Tchau, tchau, meu povo, e agradeço se você puder seguir o nosso trabalho no canal Notícias Vale do Jaguaribe, Itamar Filmagem. Esse é o lugar bacana que você vai encontrar muitos vídeos da nossa região, do Vale do Jaguaribe e da região do estado do Ceará. Valeu? Com as imagens vamos curtir um pouquinho do que é o nosso ponte de lazer, Barragem das Pedrinhas de Limoeiro do Norte.